Olá, começa agora o programa Conversação, o espaço reservado pela Univesp TV para a discussão dos problemas complicados da vida brasileira, aqueles problemas que dificilmente aceitam respostas simples, do tipo branco ou preto, sim ou não, contra ou a favor. Nosso desejo é de que este programa possa se tornar uma oportunidade para reunir quem está disposto a conversar sobre esses problemas complicados a partir de suas experiências ou de seus estudos, sem a ilusão de alcançar conclusões definitivas, mas com a esperança de que um pensamento novo possa se formar. O tema desta conversação é a fronteira atual da universalização do ensino básico no Brasil. Em 2008, o Ministério da Educação estabeleceu a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Maria Tereza Mantuan, da Unicamp, fez parte do grupo de educadores que elaborou o documento. Essa política, para mim e para os estudiosos do tema, é um grande marco, no sentido de se entender que a escola é de todo mundo, que todas as crianças devem estar na escola sem serem discriminadas, sem terem restrições, limitações em função da sua deficiência, das características que possam servir para marcar determinadas identidades. De acordo com a política, todos têm direito de estar juntos na sala de aula, os que têm necessidades especiais e os que não têm. A apresentação do documento preconiza que estar junto, aprendendo e participando é a forma de superar a discriminação. Por isso, a política se opõe a qualquer tipo de adaptação. A política nacional segue a tendência de documentos como a Declaração de Salamanca, da qual foram signatários 88 governos e 25 organizações internacionais em 1994, para reafirmar o compromisso com a educação para todos, o que inclui crianças, jovens e adultos com necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. Eu não vejo muito claro nas escolas, os projetos não têm um direcionamento correto, porque ignoram os documentos que deveriam de seguir. A gente vê coisas na escola, por exemplo, de crianças terem currículo adaptado, avaliação adaptada, etc., quando está claro na política nacional de educação especial que o currículo é o mesmo para todos. No capítulo 6, a política descreve a escola que pratica a educação inclusiva. Para o MEC, o aluno especial deve frequentar a classe comum e participar de atividades complementares no contraturno. Esse atendimento é um serviço que, como diz a política, não substitui a escolarização. É suplementar, com vistas à ampliação da autonomia do estudante. Esse serviço não é reforço, não substitui a escola comum, não tem o mesmo currículo da escola comum. Ele é específico para a complementação das necessidades do aluno com deficiência. Por exemplo, ensinando-lhes braile, trabalhar com texto digitalizado, trabalhar com mobilidade, orientação, cegos, língua brasileira de sinais, comunicação alternativa aumentativa, orientar o professor para que o professor possa resolver problemas que um determinado aluno esteja tendo na sala de aula e que ele desconhece. A política também apresenta o diagnóstico da situação até 2006. O censo escolar daquele ano mostrava o aumento do ritmo da matrícula de crianças especiais nas classes comuns a partir de 2002. O ritmo do atendimento pela rede pública também aumentava, já a partir de 2001. Mas só em 2008, o atendimento na classe comum ultrapassou o atendimento na classe especial, como mostram os dados do censo escolar de 2009. Naquele ano, 639 mil pessoas especiais frequentavam a escola. 1,2% do total de matriculados na educação básica. Desses, 387 mil estavam em classes comuns, 61% do total. Há um longo caminho a percorrer. O centro da política do MEC é, portanto, que todas as crianças especiais estejam matriculadas em classes comuns nas escolas regulares. Isso é possível? Isso é desejável? É desejável para qualquer criança em qualquer escola brasileira? De que maneira essas diretrizes do MEC vão se tornar uma realidade em todas as escolas? Está aberta a nossa conversação. Quem quer começar? O direito ninguém nega. A filosofia, ela é muito interessante. Mas a forma como você vai construir essa política, como você vai produzir os documentos, tem que ser negociado, tem que ser coletivamente estabelecido. E o problema, sempre que eu vejo na política, é que um grupo define o que o resto, a universidade, as redes, as escolas, tem que fazer. Então, isso não funciona. Fala-se no direito, ninguém nega o direito de qualquer criança estar numa sala de aula. É óbvio que ninguém ideologicamente pode se colocar contra a política de inclusão. Agora, o cuidado com essa inclusão é que deve realmente acontecer. Porque se a escola ainda não está bem aparelhada, se o professorado ainda se ressente de uma qualificação, se a sociedade realmente não estiver aberta, realmente há um processo de fracasso numa iniciativa que ela é importantíssima, porque é um homem que está sendo preservado. A criança que está sendo preservada no seu direito de crescer. Agora, o nosso maior medo é haver a exclusão dentro de um processo de inclusão. A senhora estudou em escola regular ou em escola comum? Eu estudei primeiramente na escola especializada e depois eu estudei na escola regular. É, eu fiz a pergunta errada, né? Como qualquer... Não, não, porque pode haver sim, você estudar primeiramente numa escola regular. Há casos em que as crianças depois se transferem para uma escola especializada. No meu caso, eu estudei até onde o Instituto Benjamin Constant oferecia, que é o final do ensino fundamental. E depois, tudo que eu fiz na minha vida realmente foi dentro da escola regular. Eu sou um produto da escola regular também. Por isso que jamais eu, como pessoa cega, me pôria contrária a qualquer tipo de movimento inclusionista. Agora, é bom que se saiba que incluir não é matricular. É isso que a Glorinha colocou, né? Porque, assim, a gente ouve, às vezes, vai a alguma escola, a pessoa, a diretora, por exemplo, diz, eu tenho três alunos de inclusão. Aí eu pergunto, poxa, então os outros são de exclusão? Então, só porque o aluno está matriculado, não é o suficiente para dizer que ele está incluído. Porque todos os alunos têm que estar incluídos. E não é só a sala de aula, que é o espaço de inclusão, é toda a escola. Aliás, não é só a escola, é toda a sociedade. Essa coisa da radicalidade, por exemplo, no Estado de São Paulo, na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, não são todos os alunos que estudam juntos com todos os outros alunos na sala comum. Porque há casos em que há alunos com a deficiência intelectual acentuada ou deficiência múltipla, há bem acentuada que dificilmente o professor vai conseguir trabalhar com eles em sala de aula. Então, por exemplo, há 300 instituições que são conveniadas com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que atendem 32 mil alunos e que dificilmente a gente poderia, digamos, encerrar esses convênios, colocar todos esses alunos na sala comum. Como é que iríamos trabalhar com eles? Então, esses convênios, na verdade, financiam, digamos, classes especiais. São as, exatamente, são as classes especiais, são financiadas pela Secretaria de Educação, que são mantidas pela instituição. Quer dizer, o convênio é com a instituição, mas para manutenção da escola especial dessa instituição. Mas, professora Elisa, a política não quer classes especiais, não é isso? A política, ela quer um atendimento educacional especializado que vai apoiar num contraturno, vai ser suplementar ou complementar a atividade na classe comum. Eu concordo com a Emiceia, concordo com a Glorinha, que é assim, nós estamos lidando com seres humanos, mas enquanto essa política não existia, era muito difícil, muitas pessoas, muitos diretores se negavam a incluir as crianças. Eu tenho uma aluna a matricular as crianças na classe comum. Então, assim, eu tenho alunas que têm o cognitivo totalmente preservado, só que o corpo dela é totalmente comprometido, porque ela babava. Então, existia uma certa, como fala, confusão, porque aí as pessoas achavam que a pessoa tinha deficiência mental. E aí, quem somos nós, eu, Elisa, para definir quem pode ou não entrar numa escola? Então, assim, a política, ela diz que é um direito da criança ir para a escola comum, certo? E que aí ela oferece um atendimento educacional especializado num contraturno que vai ser suplementar e complementar ao ensino comum. O Instituto Benjamin Constant, do ponto de vista da política, é indesejável, vamos dizer? Não, o Instituto Benjamin Constant, ele é uma referência nacional, certo? É um instituto que está no Rio de Janeiro e que ela pode orientar vários outros centros e pode ajudar. E ela não é indesejável. O que acontece é que não dá para ficar centralizado só em um local e que a política, ela pede para que esse instituto continue sendo esse atendimento, continue realizando esse atendimento, fazendo suas pesquisas e orientando as outras partes do país. Mas então fazendo no contraturno, essa que é a diferença. A experiência, por exemplo, da Glorinha, que estudou na escola especial, porque eu acho que o Benjamin Constant é considerado escola especial. É especializada. É especializada. Então, não seria mais assim, a política não quer que seja assim. Não, a política exatamente não quer mais a escolarização no Instituto Benjamin Constant. Ela quer que realmente, como a professora Elisa falou, que se transforme num atendimento do AEE. AEE quer dizer o quê? Desculpa. Atendimento Educacional Especializado. Agora, o que eu acho, exatamente, professora Elisa, é que o Instituto Benjamin Constant, ele não está lutando pela permanência da escola por uma questão, como eu costumo dizer, nem de teimosia, nem de confronto e muito menos por tradição histórica. Nós lá temos um trabalho de 157 anos de pesquisa, nós desenvolvemos material didático, nós desenvolvemos metodologias, nós capacitamos professores do Brasil inteiro. Eu mesma sou professora dos cursos de qualificação, estamos lá com o nosso curso de qualificação. E nós fazemos tudo isso que a senhora falou. Nós somos um braço da inclusão. Por quê? Nós prestamos consultoria, nós damos assessoria, nós damos palestras, a gente qualifica não apenas os docentes, nós qualificamos também os técnicos que trabalham com o sistema Braille, agora com a baixa visão. Nós produzimos o audiolivro, então nós somos um braço da inclusão. Então, realmente, não nos cabe a pecha, o rótulo de segregadores. Muito pelo contrário. O Instituto Benjamin Constant é uma escola aberta, livre. E, realmente, o que nós estamos pleiteando é que nós continuemos, porque ali, sim, é um campo enorme de pesquisa. As universidades estão lá dentro, nós temos várias linhas de pesquisa. Então, nós não estamos cerceando a liberdade da criança. Nós estamos dando a ela uma educação de qualidade. Eu queria que a Joyce e o Luan contassem como foi a experiência de escola dos dois. Eu estudei na escola de educação especial desde que nasci. E acho muito complicado acompanhar o ensino regular. Depende da deficiência, depende do aluno, do aprendizado do aluno. Porque no atendimento das escolas especiais, é mais lento, é mais complicado a explicação da escola regular. E, quando a gente sai do especial, para o regular é muito estranho o ensino. A gente pensa que está tendo o início, mas, na verdade, está tendo as matérias mais profundas do que o ensino especial. Eu mesmo, quando eu tentei estudar em escola regular, acompanhar uma sala de aula, senti muita dificuldade. E você queria, então, sempre ter estado na escola regular ou ter sido sempre da escola especial? Foi especial. Só especial. Luan, como é que é a sua experiência escolar? Minha mãe foi muito perene nessa questão. Então, desde o meu pré, desde meus seis anos, escola regular a vida inteira. Na primeira série, eu vi que pela deficiência motora, o meu acompanhamento não seria tão rápido. Reunimos para ver o que seria melhor para mim. E, desde a minha primeira série, até o meu primeiro ano de faculdade, eu usei uma máquina de escrever. Sim. E foi tranquilo. Eu nunca tive problema com o professor, nunca tive problema com outros alunos, questão de convivência. Muito pelo contrário. Sempre fui um aluno de não ter panela, de estar sempre conversando com todo mundo. E eu não percebia, no meu dia de escolar, que eu era diferente. Nunca aconteceu de eu perceber exclusão. Eu fui ver o que é preconceito e o que é exclusão no mercado de trabalho. Você está trabalhando como jornalista? Eu trabalho não como jornalista. Eu trabalho na prefeitura de Sumaré, como concursado, no cargo administrativo. E eu falo, eu sou totalmente a favor da inclusão em escola regular, para calejar o aluno de exercício. Para ele, eu falo que minha mãe, ela foi tão perente que ela me deu uma independência com 11, 12 anos, que eu conheço muita gente com 15, 16, não teve. Apesar da básica formação que meus pais tiveram. Eu já atendi alunos numa classe especial, durante muito tempo. E existia todo um preparo em que esse aluno fosse incluso com o tempo. Então, nós preparávamos esse aluno para essa inclusão. E quando nós sentimos que esse aluno já estava caminhando, então nós conversávamos com as professoras da escola, junto com a gestão, com os pais. E, então, esse aluno, ele era colocado como ouvinte, primeiramente, alguns dias da semana, numa sala de quarta ou de terceira série. E essa professora, ela estava sempre em contato conosco, para saber como que ele estava se saindo, se ele estava bem. Então, primeiro, existia essa preocupação com esse aluno. Se ele estivesse bem no contexto e ele caminhasse, ele continuaria lá. Caso contrário, ele ficaria conosco ainda mais um tempo. Mas o objetivo sempre foi a inclusão. Alguns casos, hoje, eu sou professora de uma sala de recurso. Uma sala? Que é a sala de recurso, que é o SAP, que é o Serviço de Apoio Pedagógico Especializado. Então, eu atendo no contraturno os alunos que já estão inclusos nas salas comuns. E, nessa escola, eu atendo alunos da terceira série até a oitava. Então, são alunos que já estão inseridos nas salas ditas comuns. E que, no período inverso, eles têm atendimento. Por lei, eles podem ficar até duas horas diárias. Então, a gente forma pequenos grupos, de acordo com aquilo que eles mais gostam. Estamos sempre em contato com os professores. E eu defendo, sim, o currículo adaptado. Adaptação de currículo. Essa é uma questão que a gente... A fala da Joyce, não é isso? Me levou muito a isso. Porque, muitas vezes, o aluno, ele é colocado numa sala, numa sala de oitava série, com todas as disciplinas, matemática ali, e o aluno não sabe ainda nem sequenciar os números. E lá ele está vendo equação. Então, ele fica lá, num período. Ele entra às sete da manhã, sai ao meio-dia, com todas as matérias bem corrido ali. E o que ele aproveita daquela aula? Ele tem a parte social e é ótimo? Claro que é. Ele está com crianças da idade dele. Eu acho que, na inclusão, todos aprendem. Mas, quando o currículo é adaptado, por exemplo, eu trabalhei o ano passado numa escola e o professor de geografia estava dando planalto, planície, e o aluno não entendia. Então, ele veio e falou, Célia, como que eu posso fazer com que ele entenda? Um aluno com uma deficiência intelectual, que eu acho que é o que mais pega é a deficiência intelectual. As outras, não. É um cego, ele tem o braile, é um surdo, ele tem o interlocutor de libras. Mas, aí, o professor, eu falei, olha, se colocar algumas figuras mostrando o que é planalto, planície, repetindo isso, ele vai saber. E esse aluno tirou oito na prova. Eu acho que tem uma questão importante que eu acho que a Joyce está falando em relação, talvez, à dificuldade, em pensar que as escolas tenham os meios para ajudar as crianças que possam ter questões e que possam ter dificuldades, mas eu acho que tem uma mudança de paradigma importante a partir da declaração de Salamanca, a partir dos documentos que o Brasil vai sendo signatário, de que a gente tem uma política em prol da inclusão e não da integração. Porque acho que uma coisa era a visão que muitos países da Europa, na França, por exemplo, se opta pela integração. As crianças se preparam e, aí, elas frequentam a escola regular, desde que elas se preparem, desde que, de alguma forma, os professores ajudem e instrumentalizem essa criança para que ela tenha, então, os recursos necessários para estar no regular. Isso é a política da integração. O Brasil opta pela inclusão, que é justamente uma mudança de paradigma que vai marcando o quê? A escola deve se instrumentalizar para receber a criança. Não é a criança que tem que estar apta a entender melhor isso ou aquilo. É a escola que tem que buscar os recursos para que essa criança seja acolhida. Os pais da Joyce, há alguns anos atrás, certamente tinham toda a razão de ficar inquietos de como é que uma escola regular daria conta de ajudar a Joyce a avançar na sua escolarização, tendo em vista que talvez a Joyce precisasse de mais tempo, precisasse, talvez, de outras oportunidades, mas a escola tem que providenciar isso, não o professor particular que ajudaria a Joyce. Acho que essa é a questão que eu penso que é a grande dificuldade e a grande dificuldade que hoje a gente ainda se debate e fica perguntando, bom, mas não era melhor a criança se... Ah, vamos ajudar, talvez no contraturno a gente ajude a criança para que ela frequente depois no regular? É suplementar, não é complementar. E acho que aí tem uma questão... O que é suplementar ou complementar? E qual é a diferença entre suplementar... É porque eu acho que tem uma questão importante aí, importante porque parece que no contraturno a criança vai ter aquilo que na hora da classe regular ela não tem. Então, se ela não conseguiu aprender as coisas muito bem no horário regular, então vai lá no contraturno e complementa. E não é exatamente isso. Tem a ver com uma rede de apoio. Isso. Tem a ver com uma rede de apoio que ocorre tanto dentro da classe comum quanto dentro da sala de apoio à inclusão. Então, existe aí nessa sala de recursos que o Estado chama desta forma, ou o MEC, como na Prefeitura de São Paulo nós chamamos de sala de apoio e acompanhamento à inclusão, mas que existe um trabalho de um professor especializado numa área de deficiência que vai ter aquele olhar necessário para esta criança do que ele realmente necessita de apoio especializado para que ele consiga dar conta disso na sala comum. E o que o MEC vem trazer para nós essa nova discussão é uma questão assim, não mais o substitutivo, que foi o que a gente podia fazer na época, que era o que se cria na época, era o que a gente acreditava, é o que se tinha de possibilidades, é o olhar que nós tínhamos sobre estes meninos. A gente acreditava realmente que essa escolarização, essa escola especial, essa sala especial em caráter substitutivo era o ideal para essas crianças. quando a gente começou a perceber que os avanços dela na inclusão eram muito maiores. Se dava muito mais a ver no dia a dia e as coisas iam acontecendo com mais naturalidade. O Evaristo, que é pai do Daniel, que estuda com o Héctor, quer falar, mas isso só vai ser depois da gente ver algumas imagens do trabalho que o Héctor faz com o Daniel, que é o filho do Evaristo. A escola do sítio fica em Campinas, interior de São Paulo. Aqui, a inclusão faz parte da rotina desde os anos 80. Nossa equipe acompanhou duas classes, a do quinto ano, da professora Maria Helena, e a do nono ano. Essa é a rotina do professor de matemática, Héctor Carrion. Na aula de hoje, o tema é o Teorema de Pitágoras. A primeira coisa que vocês vão fazer hoje, para a gente acompanhar a aula... Vai fazer uma casinha assim? Não, uma casinha não. Eu vou querer que você consiga, os dois, vocês vão preencher, estão vendo esse quadrado branco aqui? Vocês vão preencher com os quadrados azuis. Deixar bonitinho, não apareceu o branco. E eu quero que vocês depois me falem quantos quadrados azuis tem. Tá bom? A aula passada, a gente finalizou utilizando o Teorema em Pitágoras. Eu falei que a gente ainda não tinha generalizado, não tinha feito a nossa demonstração do Teorema. É isso que a gente vai tentar fazer hoje. Tem um livro que é só de provas geométricas do Teorema, aliás, não só geométricas, mas de vários tipos de provas do Teorema de Pitágoras. Então, hoje a gente vai trabalhar com a mais simples, que eu acho que vocês já devem conhecer. vão utilizar a folha quadriculada porque vai ser mais fácil. Oi? Não. Vocês vão fazer. Na folha quadriculada, o primeiro desenho que é a prova que eu estou dizendo, é a prova de um Teorema, não é prova de prova teste. Professor Héctor, por que você trabalha assim, na sala de aula, com o Daniel e aquela outra menina que eu não sei o nome? É a Rafaela. O Daniel e a Rafaela. são dois alunos na mesma sala, claro. Então, os alunos estavam aprendendo, estavam começando a aprender o Teorema de Pitágoras e eles, como fazem parte da sala, eu queria que eles também tivessem o mesmo conhecimento, entre aspas, que eles participassem, para eles sentirem parte da sala. E adaptei algumas coisas para que eles fizessem as atividades e essas adaptações também serviram para meus alunos ditos normais. E o importante é que, dentro de sala de aula, além do Dani, Rafaela, eu tenho também outros alunos que têm dificuldades de aprendizado também. E essas atividades que eu preparei ajudaram muitíssimo, eles também. Então, a ideia, quando eu estava ouvindo o... Luan. Luan, que isso me chamou muita atenção, da área do trabalho. Quando ele foi procurar o trabalho, ele foi praticamente rejeitado por esse... Eu acho que a inclusão, nesse aspecto, essa parte humana, que meus alunos, eles conseguem conviver com o Dani, Rafa, eles aprenderam a conviver com essas diferenças. Pai do Daniel. Esse discurso radical, essa busca de solução pela semântica dos problemas, entendeu? Isso daí me faz pensar muito, eu estou no governo federal, na área de planejamento do governo. Esse pessoal que faz essas coisas, me dá a impressão desse pessoal que planeja o que não executa e depois avalia o que não fez. É uma posição ótima, né? Essa daí, né? Você planeja o que não executa e avalia o que não fez. Nossa, tem que fazer assim, assado. A escola tem... Eu queria saber que planeta é esse onde tem essa assistência, essas redes, porque em Campinas não tem. Eu tenho um monte de amigo no Nordeste que eu trabalhei há muito tempo. Lá, então, eles estão em outro sistema planetário, né? Não é por isso que nós não vamos ir para isso. Nós temos que ir para isso, claro. Mas existe a realidade. E um pouco como na tragédia grega, em que quem deveria falar não fala, quem deveria ouvir não ouve, a vítima é sempre o inocente. Então, nós estamos vitimizando muita criança nesse processo atual. Muita criança. Deixa eu colocar, então, para você um pouquinho da minha experiência. Eu trabalho na educação infantil, na Prefeitura de São Paulo, e trabalho pelo Estado, no município de Guarulhos, onde eu coordeno uma escola que a gente tem ciclo 1, ciclo 2, ensino médio e serviços de apoio de educação especial na área de deficiência visual, deficiência auditiva e deficiência intelectual, além de atendermos deficientes físicos e com deficiência múltipla. Então, isso existe, né? Não é lindo, maravilhoso, eu concordo com você, né? E eu estou, assim, nas duas pontas, né? Eu estou na educação infantil e eu estou no... Nesta escola, eu coordeno o ensino médio e a educação especial, né? E nós temos alunos deficientes incluídos em todos os níveis, né? Com todos os tipos de deficiência. E na pré-escola, na educação infantil, eu atuo como professora. Então, o meu olhar é o mesmo. Eu sei que não é fácil, não é cômodo, né? Você tem que... Você mexe com o saber de todos os professores, com as verdades, com enfrentamentos que esses professores têm que ter. Não são todos os professores que aceitam, não são todos os professores que gostam, né? Eu tenho, nesta escola da prefeitura, eu tenho uma criança autista numa sala de educação infantil. ele e mais 34 alunos, regulares e frequentes, né? Crianças de 6, 5 para 6 anos. Então, é um trabalho extremamente desgastante, mas é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que a gente vai crescendo. Eu tenho habilitação na área de deficiência intelectual. Neste momento, eu não estou atuando diretamente, mas foi feliz o trabalho e este menino estar comigo, porque ele não caiu de paraquedas na minha mão. Eu sabia o que fazer com ele. Sabia entre aspas, né? Porque a gente... Cada criança é uma criança, né? A gente não pode falar, não, todo autista é igual, toda criança com síndrome de Down é igual, todo cego é igual, né? Então, esse trabalho existe. Nesta escola do Estado que eu atuo em Guarulhos, a gente tem crianças com deficiência intelectual frequentando o ensino médio. Mas como, Andréia, está frequentando o ensino médio? Frequentam. Com dificuldades, com professores que chegam e falam, eu não quero pegar o segundo A porque eu não quero pegar aquele aluno que é cego, por exemplo. Porque eles usam a máquina. Tem professor que reclama do barulho da máquina de braile, porque o Estado fornece todo o material necessário para eles, eles têm. Tudo o que vocês possam imaginar, a gente tem à disposição dos alunos na escola. Desde papel até um scanner ledor, por exemplo, né? Que a deficiência que mais demanda de adaptação de material é o deficiente visual, né? E eles têm a máquina, eles chegam de manhã, pegam a máquina e vão para a sala. E tem professor que reclama do barulho. Meu querido, sinto muito. Eu brinco com eles. É o que temos para o momento. Temos que lidar com isso. O aluno tem o direito e você vai ter que se acostumar com o barulho. E se acostuma, né? E aprende a lidar com isso. Mas não é fácil, porque é uma coisa que eu costumo dizer. É a disponibilidade do profissional, né? É a formação deste profissional, porque a gente recebe, por ser uma escola de referência no município, a gente recebe muitos alunos de universidades, de faculdades. Ah, me indicaram, falaram que vocês têm alunos de inclusão, como o Newton falou. Eu falo, não, nós temos alunos com deficiência alguns, outros com dificuldade de aprendizagem, outros que são chatos, eu costumo dizer, né? Nós temos todos os tipos de alunos aqui. E a gente vê que eles vêm com alguns vícios, alguns questionamentos que não deveriam mais existir. um cara bacana que se chama Pitáculas. Ele criou um teorema. Era assim, um treino retângulo. A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Sabe, se vocês é bem sábio, vou mostrar um negócio legal para vocês entenderem o melhor. Sabe, o quadrado de A mais o quadrado de B é igual ao quadrado de C. Duvida disso? Então, olhe pra cá, pessoal. Tchau! Me corta!